Você não foi o único criminoso que eu já namorei, entendeu? Você tá louco? Você enlouqueceu a cabeça. Tudo, tudo que é de ruim são vocês, viu? Seus marginalzinhos de bosta. Me dá esse telefone aqui. Com quem que você tá falando? E aí, mano? Quem é que tá falando aí? O importante agora é o que eu quero que você me prometa. Que você não vai atrás dele. Esquece isso daí, porque isso daí é passado. Não vai atrás dele, é só isso. Eu vou te falar só uma coisa, Juju. Prometer, eu não vou te prometer não ir atrás dele, tá ligado? Mas eu posso te garantir que eu vou resolver isso daí só depois da viagem. Viagem? Que viagem? Bom, você vai descobrir. Faz suas malas e vem. Juju, aproveitar que os meninos estão abastecendo ali, deixando tudo no jeito. Eu quero que você me fala por quê. Por que você não quer que eu vou atrás desse teu ex aí? O que tem de tão, assim, ruim eu ir? Eu tenho que cobrar esse bagulho aí, tá maluco, tio? Não, é que eu não acho certo ficar mexendo nessas coisas de passado. E também tem alguma coisa que eu não sei se você vai gostar muito de saber, mas... Bom, é porque ele não foi o... Você não foi o único criminoso que eu já namorei, entendeu, cabeceira? Hã? Como é que... Tá de brincadeira, né, Juju? Você tá mentirando. Eu te conheci como uma fotógrafa, como é que fala? Repórter, ela é jornalista, meu. É, mas é uma longa história, entendeu? Eu não vou falar disso agora. Eu já falei pra você. E lembra que essa viagem foi você que marcou. A gente tá numa viagem em família. Então, acho que você devia se lembrar disso. Seus filhos tá logo ali atrás, aliás. Tá, vou fazer o seguinte. A gente vai pegar e a gente vai curtir nessa viagem. O bagulho vai ficar aí tudo 10, tudo tranquilo. Mas, depois que a gente voltar dessa viagem, dessa curtição, desse descanso aqui, eu vou pegar e eu vou tirar essa história limpo aí, dessa parada aí, desse teu ex aí, tá ligado? Depois a gente fala disso de novo. É melhor a gente seguir com viagem mesmo. Então, vamos. Vamos que agora o foco aí é esquecer um pouco esses problemas aí. De brincadeira. Bora, bora, meninos. Vamos. Vamos que a gente não tem todo o tempo, não. É, queria falar não, hein. Mas tem gente aqui que tinha que ter curso pra pescar, porque é ruim que só. Rapaz, eu só sei que eu sou muito bom pescando. Sou muito bom. É verdade, é verdade. É verdade, aqui ninguém é muito bom. É bom. Vocês é tudo ruim pescando, isso sim. Eu não queria falar não, tá, meus filhos? Porque o pessoalzinho que não consegue pegar um peixe decente, nem lambarezinha aí, vocês conseguiram pegar até agora, meu? Oxi. Eu queria pegar o saruru, saruru. O que é, mané? Saruru. Você nem sabe o que é isso? Eu tô falando negócio de peixe, você nem sabe o que é saruru, ô mochilinha. Você ganha água doce, eu ganha água doce, saruru. Ó, não esquece, tá? Tem alguma coisa com você? Não, não, não tenho nada não, não tenho nada não. Eu tô de boa. E esse peãozinho aí de jet ski que a gente vai dar depois... Ele mesmo, ele mesmo. Acho que... Ele tava no jornal, não é o que ele já não. Tira uma foto aí, tira uma foto aí. É, não, a gente vai pegar, vai dar um rolezinho. Vamos lá em alto mar, ver se a gente consegue pescar alguma coisa também, tá? A gente vai... Vai em alto mar ali que eu tô tirando. Certeza do que ele, seu Pedrinho. Tem um cara ali tirando foto dali, ó. Certeza do que a gente conversou, né? Será que é de paisagem que ele tá tirando foto? Não, não, eu não sei se... Parece que ele achou... Ele achou bonito. É, às vezes é essas pedras aqui, essa torre, eu acho. Não sei não, sei lá. Ele tá mirando pra mim, tio, cabeça, ó. Cabeça, cabeça. Oi, Juju, pera aí, deixa eu sair daqui. Oi, oi, fala, o que foi? É melhor a gente ir embora, tá dando muito gol, não tem gente passando, tirando foto. Porque você acabou de sair lá daquele lugar, você já sabe, então... Acho melhor a gente adiar essa viagem aí, senão vai acabar baixando polícia aqui e vai estragar tudo. É, Juju, você tá de brincadeira comigo? Que mané adiar a viagem, que mané estragar tudo, não vai ter esse bagulho, não. Solar homem de ficar me escondendo? Você acha que você me conheceu assim por acaso? Eu sei que não, mas é porque tá chamando muita atenção aqui. Só você perceber, toda hora tá passando gente. Bande curioso, é um bande curioso aí, ó. Cagueta curiosa, se eu for pro rumo aí, as ideias vai ser outra, tá? Então sai de peão. Vamos pra lá, vamos pra lá. Sai de peão. Desforça, desforça, desforça. De brincadeira, não vai dar polícia no bagulho, não. Sabe por quê, Juju? Porque eu vou pegar e eu vou é logo meter o louco. É isso que eu vou fazer. Meter o louco como? O que você vai fazer? Você se prepara aí, tá? Você se prepara. Meninos, vem comigo aí que eu não vou meter o louco sozinho também, não. Pode vir. Como assim meter o louco, Tchucabeca? Música E aí, Juju? Eu não falei pra você que... Oxe, quem que tá te ligando aí? Não, nada. Gente, você tá louco? Você enlouqueceu, cabeça. Por que que você veio armado pra praia? Nossa, ainda bem que o mochilinho não entrou nessa. Mas e esse chapéu aí, tá parecendo, sei lá, família busca pé? Que mané, família busca, busca não sei o que aí, Juju. Tá tirando? Não, né? Tá suavão. Eu não falei que eu ia meter o louco na parada? Eu tô metendo o louco, tô mostrando aqui, ó. Responsa no bagulho. Se esse cara tá achando que vai aí ficar tirando foto minha, vou me botando choque no bagulho. Vai nem lascando, tio. Nunca abaixei a cabeça pra ninguém. Não vai ser hoje que eu vou abaixar não, mano. Cabeça, eu já sei de tudo isso. Eu tô pedindo pra você guardar a arma pra gente não arrumar confusão. Só guarda a arma e vamos seguir aqui com a nossa viagem. Ih, mano, ó. Tá bom, deixa esse bagulho aqui. Ó, deixa aí de barra da tenda e a parada aí, pronto. Você quer dar um rolezão então, é isso? Quero, quero sim. Ah, então, ô, molecada. Vamos lá, vamos dar um rolezinho de jet ski ali, mano. Bora ali. Ó, mas que inferno, mano. Que parada é essa? E aí, mano? Quem tá soltando esses rojão aí, velho? Que isso, mano? Tudo ali, ó. E aí, o que esses malucos acham que é? Cheio de família na parada aqui, mano. Olha aí a vacalhona aí com... Olha o tamanho do... O que é aquilo ali? É uma lancha, mano? Coisa de rico, coisa de boi, hein? Tô vendo que esses caras vão dar trabalho. Olha eles... Ah, dá trabalho o caramba. E aí, ô, ô, ô. Coé, 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 coé. Ô, 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 ô. Tá maluco, tio? Tá maluco? Vamos parar com esse bagulho. E aí, moleque? Não aponta esse bagulho pra mim, não, tio. Que que foi, rapaz? E aí, velhote? Ô, ô, ô. Cheio de família aqui no bagulho. E aí, moleque? Para aí, eu sou a peste com isso daí, mano. Tá maluco? Qual é o problema, rapaz? Tô comemorando minha aposentadoria. Que que foi? Deixa eu comemorar aqui com o meu filho aqui. Comemorando o caramba. Vai curtir em alto mar. Olha o tamanho dessa lancha tua aqui. Não é lugar de ficar aqui, não, tio. Aqui, ó. Cheio de família na parada aqui. Sai fora, mano. Quem que é você, rapaz? Pra falar isso pra mim. Acabei de ganhar no primeiro milhão. Se eu quiser, eu compro tudo isso daqui. Eu vou comemorar onde eu quiser, minha aposentadoria, rapaz. Comemorar o caramba. Eu vou aí meter a porrada na tua cara. É isso que eu vou fazer agora. Não, não. Cabeça, agora chega. Chega, chega. Vamos andar de jet ski. Deixa esses caras aí. Já já eles estão saindo. Eles nem vão ficar aqui por muito tempo. Vamos, filho. Vamos comemorar. Vamos. Que suado da mãe, velho. Não, o bagulho eu vou te escutar, tá, Juju? Eu vou te escutar, porque senão eu já ia dar um estralo nesses caras. Bora dar um rolezão de jet ski, então. Isso é a melhor coisa, bora. De brincadeira, velho. Eles vão para, filho. E aí, vocês estão prontos aí, vocês dois aí? Ah, a gente tá. A gente tá. A gente tá, pai. E aí, vamos valendo 100zinho então? Que faz as melhores manobras? Não, não. Não vai valendo dinheiro nesse negócio, não, Rui. Vai gostar de dinheiro lá longe. Agora eu vi, hein. Segura aí, Jefim. Vamos embora, vamos embora. Vai curtir, velho. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Eita, meu Deus do céu. Esse negócio é muito doido. Você gosta, né? Você gosta, né, Jefim? Ai, tô sentindo. Oi, espera a nós aí, pai. Ah, se eu não tava uma pessoa se apostar, se eu já ia logo ganhar dinheiro. Eu já ia logo ganhar dinheiro em cima de você já, hein, Rui? E a nada, pai. Eu não sei se que era bom. Eu sou, Jefim. Você só tá na frente que você tá na garupa do pai. Ah, respeita a nós. Respeita a nós é a ossa, hein, Jefim. Segura, meu filho. Segura aí, hein. Eita, cara. Eita. Ó, ó, ó. Tenta tirar o foco deles aqui pela pedra, que eles ficam doidos, né? Ali. Eles vão se perder. A gente tá chegando perto. A gente já tá indo perto aí também. Ah. Vocês estão muito longe. Vou dar um tapa na sua orelha se eu chegar perto aí, hein. Tô avisando. E você, como se diz? Eu te... Eles não vão chegar perto, não, Jefim. Olha lá. Ó, ó, ó. Ó o salto, ó o salto, ó o salto. Vem cá, Dudu. Ah, Figo. Olha isso, meu filho. Olha isso. Vem cá, vai, vai. Ai, tá. Ai, caramba. Segura, Jefim. Nossa. Isso, isso. Cadê? Eu tô com medo de cair. Eu tô com medo de cair. Não, não precisa ter medo de cair, não. Eles já estão chegando já mais perto já também. Já estão alcançando a gente já. Ó, ó. Ui. Ó, cuidado aí. Segura, 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 segura. Ui. Tamo chegando. A gente vai colar do ladinho de vocês agora. Tá curtindo, Jefim? Tá curtindo, né? Vem, meu filho. Vamos passar ali perto da praia ali pra gente passar perto da Ju, ver se ela viajante. Só tá no telefone. Tá bom. O que aconteceu ali? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso aí do meu barco? Eita, pega. Ele bateu no barco do cara, velho. Ah, não. Deixa eu encostar aqui. Desce aí, Jefim. Desce aí. Desce aí, mano. Ó, foi sem querer, tio. Foi sem querer, é, mano. Não queria bater no negócio, não. Seus marginals. Deixa eu descer aqui. Pera aí. Deixa eu falar umas verdades pra você. O que você tá querendo aí? Seu moleque irresponsável. Foi sem querer, meu. Olha só o risco que você fez no meu barco. Você sabe quanto que custa isso daqui, seu moleque burro? Ai, burro é você. E você não fala assim do meu filho, não, seu velhote do caramba. Você, você também é um pai desnaturado. Como que deixa uma criança irresponsável dessa? Um bandidinho marginal desse. Ai, pai, eu comentei a porrada nesse cara. É isso aí, é isso aí. Eu comentei a porrada nele. Eu vou lá, eu vou atender ele, eu tô avisando. O pior momento que eu deixei meu segurança, meu segurança de folga. Eu ia dar uma lição nesse menino aí, ó. Segurança. Aprender. Sabe quanto que custa isso daqui? Isso aqui pode comprar o barco de vocês, a casa de vocês, o carro de vocês, na primeira parcela, entendeu? Vocês tem que aprender que aqui não é o lugar de vocês, seus bandidinhos, seus marginal. Eu vou chamar, vou chamar a polícia pra dar a lição em vocês. Vocês vão ver só, fica dando trabalho aqui. É isso aí, vocês são muito maluqueirinhos aí. Aê, cata suas coisas e vaza daqui, ó. Vaza, pega seu dinheiro, vá, lasca, vá se lascar, rapaz. Eu já tô perdendo a minha paciência com você, seu velhote. Aí, eu vou subir aí, eu vou te mostrar quem é pé rapado, quem é tudo isso daí que você falou. Volta aqui, volta aqui pra você ver se eu não vou. Ai, pai. Vai pra perder tempo com esse cara, não. Você sabe que a gente não é de ficar fazendo isso daí, a gente tem sempre uma carca na manga, né? Aí, Rui, por isso você é meu filho e você pensa praticamente igual a mim mesmo. O bagulho, mano, vem pra cá, não vamos ficar perto desse comédia aí não, tá? Que a gente vai pegar, a gente vai dar uma lição nesse badarosa aí, nesses dois aí, nesses riquinhos vacilão do caramba daqui a pouco. Cadê, cadê a Juju que não encostou aqui também? Ela tá ouvindo esses gritos aqui, mano, e não encostou até, olha, não encostou até agora, mano, não encostou até agora no bagulho aqui, velho. Aê, Juju! Oi, é... Tá acontecendo alguma coisa ali? Eu não sei, ia aqui, tá... Quem que era no telefone aí, meu? Não, nada, era cobrança. O que que tava pegando lá de fundo? Ah, tá acontecendo um bagulho ali que os caras ali tão de brincadeira com nós, xingou o Ruivo, xingou eu, um monte de coisa. Quem tá te ligando aí, Juju? Não, nem tô te falando, é uma cobrança aí que eu tô devendo, esqueci de pagar, mas pode ficar tranquilo. E aí, o que que vai acontecer? Já se resolveram lá com o velho? Resolveram o caramba, tio, aqui é a tropa, tá ligado? Aqui ninguém abaixa a cabeça pra escomédia, não. A gente vai pegar, a gente vai fazer uma vingancinha daqui a pouco naqueles comédios. Só esperar dar uma escurecida, antes de nós irem lá montar a barraca tudo certinho, tá afim nada, né? Mas você não vai matar os caras, porque você trouxe arma pra cá, você não vai fazer isso não, né? Tá, é muito pouco, porque esses caras aí tem dinheiro aí, o povo é capaz de começar a investigar e trazer mais dor de cabeça pra mim, mas eles vão passar um choquezinho, tá ligado? Tá afim? Não, 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 eu não vou me meter nisso não, vou ficar bem aqui na minha, pegando um sol que já tá acabando, vocês podem ir lá se vocês quiserem, mas eu vou ficar aqui na minha. Com medo, Juju? Não vai ser nem agora por agora, vai ser um pouco mais tarde? O sol nem vai tá ainda tão forte? Eu prefiro não ficar com essa dor de cabeça não, eu prefiro ficar aqui tranquilo, você fica comigo, né, Jeffim? Ele não precisa nem responder, porque ele vai ficar aqui com você sim, tá? Quem vai resolver esse bagulho vai ser eu e o Ruivo, o Mochilinha também já tá comendo. Bora, bora, Ruivo. É, pai, vamos dar um troco nesses comédios aí. Vem, pai, vem, pai, ali, ó, olha onde tá ali, ó, conseguimos encontrar, foi quase a tarde inteira, né, procurando, achamos que eles tinham ido embora já, né? É, Ruivo, eu achei que ele tinha ido embora, mas vem, vem, na maciota, na maciota. Atrás da pedra aqui, ó, pra eles não ver. Vai agachado, pai, vai agachado pra ele não te ver, não. Isso, 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 isso. Eita, coitado do cara, parece que tá brigando com o cara ali, ó. Ó, você toma cuidado com a minha lancha, presta atenção nisso daí, hein, deixa ela bem amarradinha, amarra tudo certinho pra gente ir embora. Vou comprar um lanche ali pro meu filho, já já a gente vem aqui, deixa tudo pronto, hein, toma cuidado com essa lancha aí, ó, que já arriscaram ela já, isso daí compra sua vida, sua família, compra tudo, hein. Pai, que cara desumilde esse cara, hein, que cara desumilde, não ofereceu nenhum lanche pro funcionário dele. Ah, não. É ruim, não vem mais pra cá, vem mais pra cá antes que ele vê a gente. Beleza, ele tá subindo. Olha aí, ó, o cara tá trabalhando ali, não tem nada a ver com isso, então não é pra estralar o cara não, hein. Tá bom, eu vi, eu vi, pode ficar tranquilo. Deixa eu colocar esse bagulho aqui. E aí, meu senhor, ó, vou te falar uma vez só, você vai pegar, vai sair daqui e você nunca mais vai trabalhar pra esse, velho. Procura um entreprego que você não merece daí, não. Eu que? Só vaza daqui, vaza, vaza. Tá bom, tá bom. Vaza que o problema não é contigo. Anda, rala. Ô, louco, pai, achei que você ia atirar no cara. Não, o cara tem nada a ver, empregado, já sabe o que fazer, né, Rui? Vai pegar é fogo, né, pai? Vai pegar fogo vai ser agora, bora, Rui. Cadê o galão meu aqui? Vou deixar aqui na pedra. Olha o bagulho. Aqui, ó. Bora colocar fogo em tudo nisso daí, bora, Rui. Bora que ele vai voltar, vai, 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 vai. Deixa comigo, pai. É, agora eles vão ter o que eles merecem, hein? Agora eles vão ter, tô gostando muito disso. É, Rui, fala menos e joga mais gasolina nisso daí. A gente não pode ficar perdendo tempo, não. Esses caras aí vão aprender com quem que eles mexem. Vai respeitar a quebrada. Chamando os outros de favelado, de casqueiro, que não sei o quê. Eles vão ver com quem é que eles mexeram. Mano do nada eu acelerei, meu ano inteiro eu planejei. Comprei as metas em menos de um mês, fazendo coisas que cê nunca fez. E eu fico no topo mais uma vez, junto com tudo que eu conquistei. E se malhando cada um de vocês, diziam que eu não ia ser ninguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, velhote. Vem, filho, vem, filho. Anda, vaza, vaza, vaza. Vai, maluco. Corre, 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 corre. Vem, filho, vem. Vaza, fio. Próxima vai ser aí nas costas, tio. Caraca, pai. Eu achei que cê ia acertar daqui, hein. Eu acertei porque eu não quis, mano. Se eu quisesse, eu teria acertado, tá ligado? Mas, enfim. Bora voltar, né? Curtir um pouco mais essa praia aí. E deixar eu curtir um pouco também, né? Ah, como assim, pai? Tô falando que você e seus irmãos aí vai sair. Quero ficar um pouco a sós com a Juju, tio. Ah, tá. Tirando. Boa badarosca, tio. Enquanto esse bagulho pra Juju, ela não vai nem acreditar. Cadê a Juju, mano? Vai, cadê ela, tipo... Mano, de novo a Juju tá no telefone, ladrão. Esse bagulho aí de que é cobrança e é caô, mano. Com quem que essa menina tá falando, tio? Para de me ligar. Você quer mais o quê? Não, tô cansada. Já consegui o que queria. Chega. Eu não aguento mais isso. Me deixa em paz. E aí, Juju? Você tá de brincadeira, mano? Me dá esse telefone aqui. Com quem que você tá falando? E aí, mano? Quem é que tá falando aí, tio? Anda, desembucha. Quem tá na voz aí? Não adianta eu ficar quieto, não. Anda, caramba. Ih, quem que você tá falando aí, hein? Quem que é o boi que tá falando comigo aí, hein? Aí, ô, seu badarosca. Seu talarico safado do caramba. Comigo não tem vez, não, seu comédia. Você para de ligar pra mulher dos outros aí, ô, seu safado. Que você vai tomar uma só no meio da sua cara, ô, seu pilantra. O pilantra é você. Porque antes de falar que a mulher sua era a mulher minha, você tá aí moscando. Não tenho medo de você não, ô, otário. É? Você não tem medo de mim, não? Eu sou safado do caramba. Bagulho aqui comigo não tem dois papos, não. Agora? Agora você mexeu aí com cabeça de fósforo. Você tá me entendendo? O bagulho agora vai ficar ruim pro teu lado. Pode ficar tranquilo, tá? E é melhor você se esconder. Porque eu vou te caçar. E eu vou te caçar, nem que seja até... Até pra ir no inferno. Se considere morto, otário. Até pra ir no inferno.